Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Este é o segundo dos quatro vídeos sobre a preciosa entrevista com Amit Goswami, um dos mais importantes e singulares físicos quânticos teóricos da atualidade. O doutor Amit Goswami é conhecido por dedicar a sua vida a uma compreensão da própria vida através da física quântica. Ele nasceu na Índia, foi professor titular do Departamento de Física da Universidade de Oregon, nos Estados Unidos, onde ficou por quase 30 anos. Hoje ele se dedica, entre outras coisas, a explicar e propagar como o ativismo quântico pode ajudar a humanidade a evitar um impasse civilizatório, um beco sem saída. O assunto não é um dos mais fáceis de ser compreendidos, mas se nós queremos entender o que é a consciência, precisamos acompanhar como a ciência começa a desatar o nó de um dos grandes dogmas da humanidade, ou seja, que a consciência é uma criação do cérebro. Não percam esta oportunidade. Qualquer contato com a sabedoria de Amit Goswami é um privilégio que não se esquece. Doutor Amit Goswami, permita-me, por favor, fazer a segunda pergunta. Algumas pessoas que passaram por uma experiência de quase-morte dizem que lá o tempo e o espaço não são como aqui. Outras dizem que a física que funciona aqui não funciona lá. E outras que se sentiram como se estivessem numa outra dimensão. A minha pergunta é, a física hoje considera possível existir essa outra dimensão? Bem, nós temos, em Quartam Física, duas dimensões de realidade. Isso é algo que não é debatável. Se você acessar a Quartam Física como a física do mundo, então não há uma maneira que podemos debater a ideia de que há duas dimensões de realidade. Em um domínio, nós temos espaço e tempo, e a comunicação é local, vai através do espaço, tomando um pouco de tempo, usando os signos. Mas em outro domínio, que nós chamamos de domínio de potencialidade, em aquele domínio, não há nenhum signo necessário para a comunicação. A comunicação é instantânea. Então, o que significa que há uma comunicação instantânea entre as partes do mundo? Isso significa que é uma coisa toda, não há separatidade. A separatidade requer a comunicação local. Então, essa oneness é a existência de essa realidade. Essa oneness define a existência de essa realidade. Essa oneness também é a base de todas as tradições espirituales. E esses tipos de experiências de near-death não são muito novas em termos de tradições espirituales. As pessoas já descrevessem essas espirituales antes. Então, nesse sentido, nós estamos recebendo um pouco de verificação. O meu próprio sentido é que a maioria das experiências que as pessoas têm em este estado, a near-death estado, provavelmente vem do coletive do inconscio. Os imagens de seus filhos, os imagens de seus filhos, os imagens de seus filhos, as imagens de suas filhos, os imagens de seus filhos, São todos os imagens de coletive do inconscio, que Jung definiu um pouco tempo. A maioria dos nossos filhos vem do nosso próprio inconscio, mas alguns filhos vem do coletive do inconscio. Mas aqui, nós podemos perguntar, mas o cére não está lá. Então, como estamos tendo de experimentos de experimentos? Como estamos tendo de experimentos de experimentos? É porque nós ainda temos o coletive do inconscio, o coletive do inconscio. É verdadeiro que nossos experimentos dependem de memória. ou seja, nós temos de experimentos de experimentos de experimentos, mas isso requer uma enorme quantidade de preparação e outras partes do processo criativo. Então, uma pessoa que morre não pode ser esperada de ter uma experiência criativa. Então, isso é uma boa pergunta. Onde está a experiência? Porque o cérebro está morto. Então, a resposta é que a experiência está vindo do inconscio coletivo. Como disse Amit Goswami, pela física quântica existem dois domínios, que poderíamos chamar também de dimensões. O domínio do espaço-tempo, onde nós vivemos, e o domínio das potencialidades, onde não existe nem o nosso tempo, nem o nosso espaço. Neste domínio das potencialidades, a comunicação é instantânea, porque todos nós fazemos parte de um mesmo todo. Não há separação. Estamos aqui falando de física quântica. Vejam como isso é muito similar a muitas das descrições feitas por pessoas que passaram por uma experiência de quase-morte sobre o lugar para onde foram. E assim, encerramos o segundo vídeo sobre a preciosa entrevista com o Dr. Amit Goswami. Em breve, publicaremos o terceiro dos quatro vídeos. Se você gostou, por favor, divulgue esse vídeo, compartilhe, faça comentários e se inscreva no canal. Se você quiser falar conosco, por favor, escreva para o e-mail afinaloquesomosnos.com Esta é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la? A